Fala galera, Matheus aqui de volta no Workshop Razer. Eu estou aqui hoje para montar um PC que pode ser o mais caro do jogo. Vou tentar montar o PC então com as peças mais caras que estão disponíveis aqui no jogo. Vou começar aqui pegando um gabinete do meu inventário. Gabinetes. Vou pegar o modelo da Thermaltake. Aqui embaixo, Thermaltake Core P5. Esse gabinete eu acho bem top. Ele é aberto. Deixa eu escolher uma bancada, essa aqui mesmo. Olha que bonito, ele tem essa tampa de acrílico. E atrás e na frente dele ele é aberto. Vou abrir aqui para começar a montagem. Mancar a tampa lateral para instalação dos componentes. Vou arrancar essa outra tampa aqui. Essa foi mais fácil ainda, não tem nenhum parafuso. Está bem diferente esse gabinete mesmo. Eu acho ele bem top. Vou pegar uma fonte aqui. Vou escolher o modelo da Corsair. Uma fonte de 1000 watts. Vai ser a mais potente que tem no jogo. E essa aqui. Está lá. Então o jeito da instalação dos componentes é diferente. Não tem aquela proteção que tem nos outros gabinetes. Aquela outra parte que você instala a fonte. É diretamente ali mesmo. Ela é instalada de lado ainda. Diferente. O formato que se instala os componentes é bem diferente. GIGABYTE. Deixa eu ver placa de vídeo. Não. É placa mãe agora. Placa mãe. Vou pegar uma placa mãe bem top também. Vou pegar uma placa mãe que suporta o processador mais potente que tem no jogo. É o modelo da GIGABYTE. É a X299 AORUS GAMING 9. Essa daqui. Essa porta. Soquete. 2066. É a soquete que vai suportar o Core 9. Vou fixar os parafusos para colocar a placa mãe no gabinete. Essa parte aqui é igual a dos outros gabinetes mesmo. Terminando aqui ó. Vou fixar a placa agora. Dava para colocar a opção de parafusar automaticamente. Mas eu deixei esse mesmo. Como eu disse em outro vídeo. Beleza. A placa mãe instalada com sucesso. Agora vamos para o CPU. Deixe-me achar aqui o Core 9. É o Core 99980XZ. Olha lá. 18 núcleos. Deixe-me achar aqui. Para instalar o processador Intel é um pouco diferente. Beleza. Fechar aqui e não esquecer de passar a pasta térmica. Senão o jogo vai ficar acusando ali que eu não coloquei pasta térmica. Beleza. Pasta térmica. Eu vou instalar um sistema de resfriamento líquido. Então eu vou deixar ali por último o resfriamento da CPU. E eu vou colocar a memória RAM. Vou pegar aqui 16 GB. Vou pegar a frequência mais alta que tem aqui. A placa suporta 4400. Mas 16 GB. A maior que tem é 4000 MHz. Mas essa aqui não tem RGB. A que tem RGB é 3866. A frequência é um pouco menor. Como essa placa-mãe disponibiliza até 8 slots de memória RAM. Como a máquina eu vou gastar o máximo possível aqui. Vou instalar a memória RAM nos 8 espaços que tem disponível. Então vai ser 8 pentes de 16 GB. Totalizando 128 GB de memória RAM. Vou abrir aqui o slot. Uma coisa bem chata de fazer. Opa, dei zoom aqui. Dá para ver bem de pertinho mesmo. Exagerei. Na verdade o zoom atrapalha um pouco. Mais um aqui. Opa. Acho que o pente está fechado. Aí, eu tinha fechado. Do outro lado também. Agora sim. Beleza. Metade da memória RAM está instalada. Eu não coloquei o sistema de resfriamento antes. Porque daí não ia dar para instalar a memória RAM. Beleza. Vamos abrir aqui tudo primeiro. Depois eu coloco. Ok. Agora vamos colocar. Mais um. Confesso que é um exagero. Tanta memória RAM assim. 128 GB. Mas eu vou montar o PC com as peças mais top do jogo. Beleza. Memória RAM instalada. Vamos para o próximo componente. O próximo componente que eu vou instalar vai ser a placa de vídeo. Aqui. Placa de vídeo. Vou pegar o modelo mais top do jogo também. É a 2080 Ti. Vou pegar o modelo da Gigabyte Aorus. Beleza. Vou ter que retirar aqueles dois parafusos. E aquela proteção PCI. Vou retirar essas duas. E como é um PC exagerado eu vou fazer um SLI. Vou instalar duas placas dessas. Uma só já é um espetáculo. A melhor placa de vídeo do mundo. Imagina duas. Beleza. Já retirei as peças aqui. Agora vou instalar as placas. Beleza. Uma. Ok. Presa. Agora vou pegar outra. Aqui. Agora sim. Olha lá. Olha que coisa linda que ficou. SLI de 2080 Ti. Que ostentação. Com uma só dessa de verdade eu ficaria feliz. Beleza. As placas de vídeo. Dessa maneira que elas foram instaladas ainda nesse gabinete. Fica mais bonita ainda. Fica mais bonita ainda depois de ligada com RGB. Vamos para o próximo componente. O armazenamento. Vou pegar os HDs. Instalar. Pegar esse de 4TB aqui. Onde que eu instalo. É na parte de trás. Um de 4TB. Aqui dá para instalar outro. Eu vou instalar outro. Como objetivo montar um PC bem caro. E exagerado. Mais um. Eu acho que tem espaço do lado da mais um ainda. Outro HD de 4TB. 3 HDs de 4TB. 12TB de HD. Agora vou põe SSD claro né. Eu vou escolher aqui um SSD M2. Vai ser instalado diretamente na placa mãe. Aqui o compartimento. Beleza. 960 GB de SSD M2. Beleza. Instalado com sucesso. Agora vou instalar outro SSD. Vamos ver. Vou pegar um SSD convencional. Da Corsair também. De 960 GB. Deixa eu ver o lugar que ele é instalado aqui. Eu acho que tem mais lugar para instalar SSD. Já está mais que o suficiente também. Agora sim. Vamos ver qual é o próximo componente. Vou ter que retirar isso aqui. Agora sim eu vou colocar o restriamento da CPU. Vai ser um restriamento líquido. Deixa eu pegar aqui. Vai ser o modelo da Corsair. Esse aqui. Olha. É por isso que eu deixei as memórias. Eu estalei as memórias primeiro. Eu deixei ele para instalar depois. Porque senão não ia dar. Certo ali. Deixa eu parafusar ele. Acredito que seja o. Sistema de resfriamento líquido mais top do jogo. Conta com 3 fãs. Beleza. Está lá do sucesso. Olha o nosso componente agora. Olha as peças do PC. Eu vou colocar de novo o filtro. Filtro do gabinete. Filtro de poeira. Cadê? Onde eu estalo aqui. Um pouco chato essa parte. Aqui. Agora sim. Tudo certo. Falta alguma coisa. Claro. Principalmente os cabos né. Senão vai ter como ligar. Não. Não vou mudar a cor dos cabos não. O cabinete é preto. Eu vou deixar os cabos preto mesmo. Ligar aqui. Cabo da placa mãe na fonte. Vários cabos para ligar agora. Vários HDs. Alimentação na placa de vídeo. Do resfriamento. Tem que ser ligados na placa mãe. Bem. E na fonte. A fonte aí. Acredito que. Suporte bem esses componentes. Que é uma fonte mil watts. Vários lugares para ligar mesmo. Na fonte na placa mãe. Beleza. Só mais alguns cabos. Já vai estar pronto para fechar o gabinete. E ligar o PC. Será que vai funcionar? Será que vai dar tela azul? Beleza. Todos os cabos conectados. Os cabos internos. Muito lindo o PC hein. Esse gabinete aqui olha os HDs. 3 HDs de 4TB. É muito exagero. Olha que bonito. Agora vamos instalar. A tampa do PC. Essa tampa de acrílico. Beleza. Agora a outra tampa. Agora a outra tampa. Beleza. Aí não faltou nenhuma peça. Só está dizendo ali que falta o sistema operacional. Que a gente vai instalar. Agora. Eu vou ligar os cabos. teclado e mouse. O cabo da parte de vídeo. E o cabo de alimentação de energia. Beleza. Sli. Ok. Tudo certo. Olha. Muito bonito o PC mesmo. Vou dar um giro aqui olha. O gabinete é aberto. Na parte de trás. Na parte da frente. Nessa outra parte olha. A tampa de acrílico. Dá para ver tudo olha. O RGB. O RGB ali está meio rosa. Mas eu. Tem um programa ali. Que eu vou mudar a cor dele. Beleza. O pendrive foi conectado no computador. Para instalar o sistema operacional. Preciso reiniciar para ele funcionar. Beleza. Aqui desliguei. Vou ligar de novo. Agora a gente vai ligar. E vai inicializar o sistema. Muito rápido. Por quanto do SSD. Beleza. Vou aqui em adicionar e remover programas. Vou ver as informações do sistema. Beleza. Preciso reiniciar. Ele faz isso muito rápido. Vai muito rapidamente. Aqui as informações do sistema. Todos os componentes. Placa mãe. A enorme quantidade de memória que eu coloquei. Uma grande quantidade de HD também. Beleza. Foi as informações do sistema. Agora vou trocar a cor do RGB. Aqui iluminação. Preciso reiniciar também. Aí eu vou mudar a cor do RGB dos componentes. Beleza. Acho que reiniciou. Muito rápido. Aqui iluminação. Vamos ver lá. Ela está rosa. Vamos abrir aqui. Vou marcar tudo aqui. Vamos colocar. Azul. Vai ficar tudo azul. Aqui um azul mais forte. Aí todos os componentes com azul. As memórias. As memórias. A placa de vídeo. Ficou tudo azul RGB do computador. Mas dá para personalizar mais ali. Dá para colocar cada componente de uma cor. Dá para mesclar a cor. Dá para colocar tudo verde. Vou colocar tudo verde agora. Mas dá para colocar a parte também. Olha lá. Ficou verde. Vamos dar uma aproximada. Vamos ver mais de perto. Olha lá. Essa memória errada verde. Tem umas que não aparece tanto. Deve ser por conta da iluminação do ambiente também. Vamos ver. Beleza. Aqui foi a iluminação. Vamos ver mais coisas. Vamos ver aqui. Vou mudar o papel de parede da máquina. Vou fazer uma coisa mais básica. Talvez em outro vídeo. Faça o teste de desempenho. Cine Bank. E etc. Beleza. Preciso renderizar. Muito legal. Glow Gigabyte. Agora posso selecionar aqui meu papel de parede. Vamos ver a experiência aqui. Beleza. Está instalado o papel de parede. Vamos ver. Vamos ver a performance sistema. Tudo que se instala precisa utilizar o PC. Beleza. Beleza. Resincializou. Agora posso aqui em performance sistema. Aqui tem o gráfico comparando. Eu tenho a Platte Vídeo mais top. Ele tem a pontuação máxima. Aí outros modelos de Proc de vídeo. Comparação entre elas. Comparações. Estou com mais top. 8.031 pontos. Mais para baixo. Vai ter só mais a comparação do processador. Olha. Todas as práticas de vídeos. Vários modelos. Aqui os processadores. Estou com mais top processador também. 9980XZ. Isso aí galera. Esse foi o vídeo do PC exagerado. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Grande abraço. Tamo junto. É nóis. Fui. Tchau.